A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL O PRODUCRO Certamente Gol Não, não! Não, não, não acabou, não! Ah, tá, não acabou, beleza. Tem o outro que tá aqui na frente, né? É que eu acho que eram dois locados, né? Tem dois aqui na nossa frente aí, daqui, ó! Tem dois aqui! Não, aqui na frente, marquei. Derrubei um ali dentro, hein, Onofis. É, derrupei aqui. Tem um pra trás. Cadê o outro? Não sei. Aqui comigo. Derrubei o outro. Foi, foi. Aonde, Onofis? Nossa, aqui, Bruno. Fica aí, fica aí, fica aí. Nossa, tomou? Tô voltando lá. Se tiver apareceu, meto bala. Beleza. Nossa, tomei de outro cara. Ai, 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 vou morrer. Tô voltando com vocês. Nossa, tive que tirar a cara, nossa. Meu Deus, meu Deus. Nossa, tomou? Eu tomei de outro cara. Onde que eles estão? Onde que eles estão? Oh, Bruno. Ó, tá aqui, ó. Nessa... Nesse selva aí, marcado. Tem um cara ali mais atrás de ele. Lá, 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 do lado. Derrubei, derrubei. Boa, boa. Morto. Boa. Tá aí, ó, o outro aqui comigo, eu acho. Aí em cima? Tá aqui no prédio. Tá aqui no prédio. Sobe, neném. Ó, eu mar... Realmente ele marcou. Ele tá... Ele tá no prédio. Deve tá no prédio mesmo. O cara tá aqui, ele tá esperando eu ficar distraído. Aí tem outro mochilão aqui, ô. Sobe, tu vem... O cara vem até o último andar e fica ali. Aí não sobe. É, eu tenho um mochilão já. Vocês não querem subir, não? Vamos subir, então. Vamos subir, vamos subir. Viu? Ok. Ó, o cara soltou vant. O norte tá voltando. O nortão voltou ali. Só cuidado pra ver se não tem balcimbertas, porra. Eu acho que ele tá no último andar aqui, ó. Tá. Noquele quartinho, tá ligado? Beleza, tudo subindo aqui. Ele tá ali, tá ali na frente do quarto. Pô, cara, esse tá de sacanagem, hein, velho. Só falta esse? Não, já era, acabou. Só faltava esse, toma, ó. Placa aí pra vocês, dropei dois. Valeu. Ó, tô meio de cima do outro prédio. Não, não, peraí, peraí, peraí. Eu tô com sete aqui. Tô com sete aqui. Ah, eu vou estourar esse carro lindamente. Nossa, tá aqui de cima. Tá no verde? Tem gente lá? Aham. Caraca, esse E4 foi lindo, hein, de cima do prédio. Porra, de três pontos? Olha lá, foi lá, foi lá no roxo. Cadê o Norton agora? Foi mal o Norton, tava querendo mandar o... Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Chegou suas coisas, Norton. Tá lá no prédio verde. Tá. É, mas a gente tem que ir pro safe, né? Já tem que ir pro safe. Ó, tão chamando o cara aqui, ó. Tem um lá na concessionária. Acabei de ver um cara na concessionária. Deixa a safe desse, então. Vamo pular, isso, vamo. Eles vão querer vir pra esse prédio aqui, eu acho. Bom a gente pegar esse aqui, né, Kek? Que esse aqui não tá... Sim, só no guides. É o nosso Ghost aí. Passando lá na frente, chave. Nossa. Outro também lá. Liberei, liberei. Liberei a baderna. Enemys ordering coming. Derrubei um lá. Caiu já. Outro pulou de paraquedas ali. O cara caiu lá. O cara já chegou. Derrubei um ali. Aqui também. Foi, foi, foi. Daqui, abri-se. Oi, tá do lado da nossa caixa ainda pra facilitar. Eu não consigo pegar. Oh, oh, beleza. Eu tô pegando a caixa dos caras, só pra ninguém viu. Hahaha. Eu sempre, tá ligado? Pega assim, aperta três vezes, porra. Vamo em alguma loja, a gente tá com muito dinheiro. Vamo, vamo. Ó, lembra que tem gente aqui no hospital. E a gente tem que passar e... Nossa, tá lá depois de downtown quase a safe. É, não luchara esses Habibs aqui não, hein. Caralho, não dinheiro. Pô, vai comprando... Compra um Wavy aí. Eu vou tentar pegar o helicóptero pra gente. Eu acho que já dá pra gente começar a comprar o self, hein. Eu vou comprar um... É, compra o self aí e solta um Vant. Só pra gente ver onde estão os caras aqui dentro. Eu vou comprar um Vant. Já solta. Soltei. Ó, tem um cara aí já. Tá lá no mais alto. Acabou de chegar. Tipo para a caixa. Acabou de chegar lá. Ele chegou no mais alto, né? Aham. Isso, no meu amarelo. Ah, tô sem grana. Tô sem grana. Eu drope dinheiro aqui, eu drope dinheiro aqui, ó. Peguei. Valeu. Não, todos lá pra trás. Galpão. Tem um caído ali no vermelho. Se conseguir finalizar. Mas ele tá em cima, né? Ó, ele se matou, eu acho. É, ele tava em cima. Ó, o gás, hein? Se tiver com esse helicóptero aí, tá bom? Isso, já peguei o helicóptero, tá ótimo. Beleza. O círculo tá se fechando. Comprei o meu Celso também. Eu tô com 1 mil aqui, se precisar de alguma coisa aí. E placa aí, Northstein? Toma aqui placa, ó. Fica aí em cima. Chegou o drop aqui pra tu, ó. Finalizou o cara do galpão que vocês derrubaram? É, o de cima... Sim. Matinha mais, é. Chamaram gente aqui embaixo. Ah... Aqui atrás? Uhum. Aham. Aqui, ó. Vem cá, Xirro. Vem comigo, Xirro. Ok. É que o gás tá chegando, galera. É, vou pegar vocês aqui embaixo, Ló. Cuidado com a base cara. Ah, não. Vem, vem, vocês dois. Vem, 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 vem. Tomou de onde, Northstein? Bora. Tomou de onde, Northstein? Lá de cima eles estiveram. O cara fugiu o prédio. Filho da puta, hein. Míssil. Ai, eu vou tentar, eu vou... Pula, pula, pula. Não, pula, fudeu. Desfiei. Vou catar vocês. Tá. Aê, aê. Joro muita bala. Vem pro outro lado, vem pro outro lado. Fui, 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 fui. Vem, 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 vem. Aqui, aqui, ó. Vai. Vai. Boa. Vamos fazer uma lupa aí, cadê? É. Então, tem aqui, tem aqui. Ó, lá na base, pô. Vamos lá na base, mais tranquilo. Na base, então? Bora, bora. Tá. A gente trabalha com mais calma. Já salva o Nortão e vá. Caraca, o Bruno dibrou o míssel. Gostei, hein. Dibrei, dibrei. Gostei muito. Tem que ter frieza no sangue. Tem que ter. Tem que ter. Gelo no sangue. Ó, ras... Tem gente no alto daquele prédio ali. Ah, ah, ah. Caldo Patry? Caldo Patry? É, na Caldo Patry. Tá, desviei. Baixo. É, vai trocando a chuva aí, sempre. Helicóptero inimigo. Mando baixo aqui pra gente desviar do... As paradas. Nossa, estão acertando ainda. Que isso. Alguerão perito, né, no Alicóptero, né, cara? Uhum. O Alice jogou lá em Quarry. Incluiu o Alice. Vou lá. Vou lá. Vai que eu tô te esperando aqui já. Uhum. Cara, o Caldo Patry tem visão. Opa, ele entra, ele entra. Aí dentro também, maravilha. Que que foi, ô, Nortz? Boa, boa, boa. É, tem gente lá da Caldo Patry, os caras lá. Descendo paraquedas. Objetivo identificado. Vai, vai logo lá. O Shirra vai pra loja logo. Vai pra loja logo. Vai pra loja logo e a gente vai... Não, não, deixa eu... Já foi. Tá. Eu acho que os caras da Caldo Patry talvez venham pra cá, hein. Então vai rápido. Só vai um e sobe o baú. Nem pega outro baú. Só pega lá. Eu vou descer. Vai lá. Só pega e vem. Ah não, peraí. O Shirra, você tá com o mochilão? Tenho, tenho. E você, Bruno? Eu tenho também, também, também. Vambora. Vamo lá na loja. Deixa eu... Ó, vou nessa aqui atrás logo. Não deram basicada na gente. Ah, essa loja que é boa. Vai, chama o... Chamou o Nortz. Ó, vamo comprar o quê? Um Wavy? Cara, toma aí, ó. Compra um Wavy. É bom ter placa, né? Ah, é verdade. Eu tenho armor aqui. Isso, isso, isso. Ah, então dropa a caixa de placa. Eu dropei minhas placas aqui no chão. Comprei um ataque. Eu vou dropar aqui dentro, tá? Aham. Aí todo mundo já pega a placa. Ô, Nortz, usa as placas que tem no chão antes de pegar aqui, tá? Beleza, peguei aqui também. É, Nortz, já vem pra cá, porque eu acho que era pra onde chegar aí. A gente precisa pegar mais dinheiro. A gente tem trofe ou não? Não, mas a gente precisa pegar mais dinheiro pra comprar caixa pro Nortz, cara. Vai ficar cansado. Ah, daqui a pouco a gente arruma uma arma aí no caminho. Pega aqui, Nortzão. Por enquanto. Já vai se acostumando aí com ela. Tá pegando aí a plaquinha aqui. Quer fazer o quê? Tem bandeira pra fazer aqui, ó. Maquei um equipamento. O que vocês querem? Pera aí, deixa o Nortz pegar a arma aqui. Tá ali na casa. Vamos pegar o helicóptero. A gente travou. A gente travou. Cai não, cai não. Pelo amor de Deus. Bora. Você droppou arma, Bruno? Dropei lá na casa, do lado daquela munição ali. Tem um carro esquisito aqui atrás no morro, agora que eu vi, cara. Que isso. Carro do ovo. Carro do ovo super suspeito. Vocês querem fazer o quê? Mais dinheiro? É dinheiro, né? Pra cá acho que tá? Dinheiro, aham. Então faz essa lupa ali. O que eles querem? Pula um cara só, pega. Tem gente lá. Tem gente lá. Tem gente lá. Tem gente, tem gente. Então vamos matar esse cara, gente. Sobe aqui. Vamos, vamos, vamos. Vou dropar a gente aqui, ó. Pode descer. Desce, desce. Boa. Eles estão dentro do container? Aham. Acabou ele sair lá fora. Marquei, bloquei um, acabou. Ah, era só um, boa. Só um. Linda. Porra. Ele mandou um novo lupa. Só que ele roubou a lupa, né, safado? Ah, que puto. É, ele tava tentando salvar os amigos, né? Não, tinha dinheirinho, pô. Não tava ruim, não. Dá pra nós comprar já o... Ah, não. É mais a caixa, né? É, veio o dinheiro aqui. É, precisa de mais. A gente vai em outra. Castei. SMG sobrando aí, fala. Eu tenho. 150 aqui. Dropei. Me arriscado a bazucada, hein? Vai. Vai. Onde é que tem uma lupinha? Ó, tem uma lupinha ali na frente, vale buscar. É, aqui em Quarry. Mas e aquilo? Tem que ficar ligado pra não ter gente dentro da casa. E o outro L dropou bem aí, viu? Eu vou passar voando ali, a gente vê se eu tinha... Passa um radar aí, que tem um radar não? Eu tenho, eu tenho. Não pegou ninguém no radar. Então desce aí no telhado 1 só. Vai lá. Ó, tem uma caixa laranja aqui. Opa. Vou deixar... Vai lá, dá. Vai na lupa. Na coisa aí. Pega alguém na caixa laranja aí em cima. É, onde é que tá a lupa? Tá dentro? Embaixo? Ih, pegaram. Sumiu, sumiu, sumiu. Vamos ralar, vamos ralar. Vem, Dava, aqui na rua. O que ralar? Não quer matar esses putos, não? Abre o porta, abre o porta. Eles tão aí. Os caras abriram o porta aí dentro. Vamos matar eles então. Vou soltar o norte do Xirra em cima. Solta aí. Eu vi porta. Será que foram vocês, não? Não, eu não fui. É, eu não tinha mexido em porta nenhuma. Eu tava com você. Mas a lupa sumiu, então certamente tem alguém aqui. Quis ir. Ela pode ter sumido também, mas eu tive a impressão de escutar alguém abrindo porta. Sou o único separado. Se eu morrer aqui, eu vou ficar triste. Eu que abri agora. Aham. É, ele pode ter ido pra loja também. Eu não sei. Realmente não sei. Pode ser de impressão também. É, mas de qualquer jeito a lupa sumiu, né, então. É, ele passou aqui, velho. O cara deve ter vazado. Ele viu a gente de helicóptero ali e sabia que... Aham. Que ia azedar. Quer pegar então a bandeira ali? Tem a bandeira ali. É, isso que eu ia falar. Pode ser a bandeira então. Vamos lá. Vamos lá então. Porque a gente já tem dinheiro pra caixa, na real, né? Ah, então vamos na loja, porra. Vamos numa loja mais tranquila, será que a gente consegue? Tem outra lupa aqui atrás, ó. Vem, é porque deve ter renderizado, deve ter nascido, deve ter... Então vamos pegar essa lupa aqui, que aí fica gg. Tem um baú aqui também, deixa eu pegar. Ó, tem mais plate aqui, acho que todo mundo tá cheio. É tudo de 8, é. Munição também tem aqui. Peguei mais dinheiro, munição. Ah, tem que pegar aí em cima isso. Vamos comprar a caixa logo nessa loja aqui, pro nosso ficar full. Bora, compra aí a caixa logo, vou dropar o dinheiro aí. Ah, não, tem um zero. Tá, vamo logo, eu tô com 7 mil e pouco. Nossa, isso. Não, dropa, eu tenho uns 2,900 aí também, vai que tem uma coisa pra comprar aí. Eu não vi foguetinho. Objetivos atualizados, vá até a próxima localização. É, o Bruno tá fazendo lá, né? Meu, quem é só MP5 de volta aí, Bruno? Ah, vou pegar na... Vou pegar lá na caixa aí, pode ficar. Beleza. Tu montou com um integral monolítico ou com um monolítico só? Ah, acho que com um cano. Pra ter só lá. Não estamos todos aqui, reagrupar na zona segura. Cara, tem 30 pessoas ainda. Integral. Peguei aqui. Pronto. É, mas a gente nem trotou muito nessa, né? A gente tem pouca gente. Sim. É que tá, tipo, parecendo que a partida tá, tipo, rolando muito tempo já. Uhum. É, estamos chegando no finalzinho também. Agora começa a pegar fogo. A gente vai lá nessa... Dá pra comprar um... Uhum. Me dá o dinheiro... Bruce, se você me der dinheiro, eu compro um vante. Toma, toma um dinheiro aí. Compre e solta já. Pra gente ver o que tá rolando aqui na região. Dropei aqui, ó. Cadê? Eu vou lá, não. Depois a gente tem que formar pro self do Norts. É. É, não. Se fizer essa lupa aí, a gente resolve isso. Sim. Ó, soltei. Ó, tem um maluquinho ali, ó. É, tem um close. Será que era aquele cara que tava escondido? Pode ser. Pode ser o escondidinho. Tá escondido na casinha ali. Nessa casinha? Tá escondidinho. Ó, tem cara aqui, ó. Marquei. Outro maluco. Tá, é o... Tá no EV também, né? Beleza. Tá tomando o estilo de outros caras lá já. É, já. Será que botou o Gulag agora, mano? Coitado, velho. Tá ali dentro aí? Tá ali dentro? Tá escondidinho. Tadinho. Eu acho que era ele, hein? Era ele, velho. Era ele. O cara abriu a portinha e ficou por ali. Aquele cara que viu tava indo embora, né, Oxia? Esse aí fechou longe. Ele não me viu não, tá? Ele tava de costas. Eu acho que ele tava indo pra safe já. É, mas ele tomou de outro squad. Esse aí fechou longe. Geraldo de Ghost? Geraldo de Ghost. Depois do Galpão. Beleza. Vou pegar a paradinha aqui. Porra, esse aqui não tem a parada lá. E aí? Ó, tão chamando o cara aqui na frente. Na loja aqui do Galpão. Tá. Aprendi com o Nortz aqui a subir na parada. Esse lugar aí é o inferno. Isso aí. A gente tem que passar e fechar essa saída aí. É, esse lugar é realmente complicado. Vocês não querem dar a volta ou não? Querem por ali mesmo? Não, eu acho melhor dar a volta. Ah, não. Mas a lupa tá lá também, né? Não, foda-se a lupa agora. Só tudo recuperado, cara. Vocês querem pela direita ou pela esquerda? Ó, esquerda tem sniper. É, vamos por aí, boa. É, vamos pela direita aqui mesmo. Quem marcou o vermelho lá? É em cima, ó. Em cima do Galpão tem. Deu bem. Tem um sniper lá longe, hein, virando em vocês. Nossa, como é que não foi lá em Zover? Eu não sei. Dei colete no sniper do segundo andar. Vai ter cara aqui pro outro lado. Já é só loja, viu? Ok, tô tentando subir. É que eu dei uma balinha no sniper lá. É essa loja aqui do meu lado? Ah, como que esse cara não morreu? Soltaram o Vant. Vamos pra zona segura. Cluster, cluster, cluster. Atenção, gente, corre, corre, corre. Vamos safe já, já. Vamos embora safe, fica safe. Vê se a gente tá nessa casa aí, dá. Não, peraí, volta. O radar não pegou ninguém, não. Mas sei lá, né? Caralho, quem tomou, Bruno? Não. Não foi. Resolveu? Os caras vão ter que sair. Tô tomando... De lá é close. Eu acho que é de lá. É, de lá... Bruno? Você que tá chegando? Não, eu atirei lá no telhado. Ah, tá, beleza. Eles tão lá ainda. É, vamos ver se a gente vai fechar. Deixa eu ver como é que tá aqui. É que eu tô com 0%. Eu também. Esses caras não entenderam que não dá pra ver a gente ainda? Time. Eu acho que o melhor lugar é aqui, ó. No roxo. Então, vamos. Então, vamos. A gente não tem wave, né? Eu tenho. Não, eu não. Só tem um cluster aí pra... Eu passei o radar e não pegou ninguém. Beleza. Nem aqui também não. Aqui, ó. Aproveita essas pedras, essa máquina. Dá pra ficar meio escondido. Eu tô abrindo um porquê só pra tentar ver se tem alguém close. Peguei um cara ali, ó. Ó, aqui na frente, ó. Muito zoado, time. É, aqui a gente vai ter que dar bala em geral. Pega um. Derrubei outro aqui atrás da... Atrás da cerca. A gente finaliza ele. Opa, o time da esquerda dava cuidado. Tá close. Um tá close. Close aonde, Oxirna? Aqui pro nosso SE, mais ou menos, cara. Onde eu moro aqui na hora, o cara. Vou voltar pra não tomar deles. Volta, volta, os costos. O cara não morreu, tá? O cara aqui embaixo não morreu, hein? Eu sou a mina daqui, ó. Tô marcando o poço. Tá lá, tá lá, dá. Dei porrada nele. Derrubei ali. Dropei um lá. Finalizei. Alguém tem placa? Eu tenho. Eu tenho. Tenho seis. Tem uns quad inteiro aqui, ó, o Xirra? Tá, eu vou dropar aqui, ó. É, tinha pelo menos mais um aqui, ó, dava. Dropei aqui também. Peguei placa aí, valeu. Com medo dele fazer a rotação aqui, ó, pra minha direita. Tô também tomando costas. Parquei um ali, correndo lá embaixo. Ainda, boa. Na porta, na porta ali tem. Quebrei o colete de um lá. Boa. Opa. Boa, confirmaram minha baixa. Tem dez. Tem outro passando pra cá, tem outro passando aqui, ó. No azul. Ok. Não tem visão. Dei bala lá. Daí, vai exprimir eles. Derrubei. Ai, tomei. Tomei, mas eu derrubei o lá. Traz da gente, traz da gente, traz da gente. Marquei. Usei self. Me rilando, beleza. Acabou minha bala, acabou minha bala. Eu marquei um de baixo, marquei um de baixo. Marquei um de baixo. Eu marquei um de baixo. Marquei um de baixo aqui foi o Ipe, mano. Tem um vermelho ali. Tem um vermelho. Ah, foi o Ipe. Não sei se tem mais, Nortz. Beleza. Vou ficar de olho aqui. Mete bomba neles. Me dá bala aí alguém. Me dá bala aí, eu cheguei. Eu não tenho. É, então também eu não tenho não, mas... Valeu, valeu. Ó, o cara tá ali, tá ali. Derrubei, derrubei lá. Tomei uma pegada da esquerda. Foi, foi, foi. Me finalizaram. Da esquerda. Marquei. Lá não vejo. Tem plate, Nortz? Não, né? Oi? Eu tropei, Tierra. Eu acho que eu tropei. Tem, tem, tem. Tá, peraí que eu tô com perto. Ah, não. Me distrai, merda. Me fudiu. Das costas dava lá do S. São outros caros, outros caros. Aham. Mataram o Sniper. Eu tentei, porra. Vamos, time, vamos. Proquei lá, ô Nortz. Beleza. Ó, tem mais um à esquerda. Mais à esquerda. Tô com medo da minha munição. Tô com 20 munições, cara. Peguei a munição aqui do Buru. Pegou aí, Nortz. Boa! Boa, time! Pra começar, a primeira não ir, irmão. Primeira do dia, irmão. Porra.